Oi gente, tudo bem com vocês? No tutorial de amigurumi de hoje vamos fazer esses pinguins usando essa técnica, olha, da troca de cor. É a primeira vez que eu trago no canal. Gente, eu vi alguns relatos de algumas pessoas que fazem esse tipo de trabalho e elas dizem que essa parte branca algumas vezes fica pendendo para o lado, então ela fica tortinha. Para evitar que isso aconteça, eu vou usar uma técnica específica que vai proporcionar que essa parte branca fique totalmente centralizada, tá? Tanto na minha quanto na de vocês, ok? E a outra também, a outra técnica vai ser para que vocês deixem na troca de cor, ó, mais perfeito possível, tá vendo? Bem retinha, olha lá. Tá bom? E é uma técnica super fácil de fazer, eu já usei na zebra, tá bom gente? O que que é? É a técnica do fechamento invisível, certo? O amigurumi, como vocês sabem, nós trabalhamos em espiral, não fechamos carreira. Mas nessa especificamente, nós vamos fechar. Fiz a aula bem devagarzinho, mostrei todos os detalhes para que vocês não tenham dificuldade, tá bom? Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Olha que gracinha. Eu usei o fio amigurumi e agulha 2,5, os olhos de trava é o número 10. E enchimento também. Caso queiram a peça maior, usem um fio mais grosso, tá gente? A minha sugestão é o fio barroco, o Maxcolor, né, que é um barbante, que é muito bom e é macio. Ou a lã urbano da Círculo, que é uma lã bem grossa, de uma qualidade muito boa, que também vai deixar a peça de vocês bem grande. Olha lá que fofura. Se gostar, deixa o like, compartilha com as amigas também, me segue lá no Instagram. E se fizer, me marca que eu compartilho todos os trabalhos que vocês fazem aqui do canal. Então, vamos ao passo a passo? Bom, gente, vamos lá. Vamos iniciar aqui o nosso pinguim, começando pela cabeça, tá? Antes de começar a usar a técnica que eu falei pra vocês, esse início aqui vai ser o início padrão. Então, vamos lá. Vou fazer seis pontos baixos no anel mágico. Na segunda volta, seis aumentos e vamos ficar com 12. Bom, agora sim, a partir da carreira três, nós vamos usar a técnica que é, gente, a do fechamento invisível. Como vocês sabem, o amigurumi não fecha a carreira, né? Nós trabalhamos em espiral, mas nessa nós vamos fechar. Ao invés de fechar com o baixíssimo tradicional, vamos usar esse fechamento invisível, muito usado em bolsa, em cachepô. Então, muita gente usa. Eu usei essa técnica aqui no canal, no vídeo da zebra, aquela sequência de trocas de cor, né? E ficou perfeita, tá bom? Então, vamos lá. Como que nós vamos fazer? Vou fazer bem devagar, prestem atenção. Então, eu pulo o primeiro ponto e vou no segundo. Aí, eu vou com a agulha aqui, ó, por trás. E vou pegar essa alcinha aqui e vou levar lá, ó. Levo lá pra trás. Então, olha só. O fio corrido ficou aqui em cima daquele ponto que nós pulamos, certo? Eu vou entrar com a agulha embaixo desse fio, entro nessa alça, vou ajustar. Vou pegar o fio, ó, passo aqui embaixo e vou fazer aqui uma correntinha. Esse será o nosso primeiro ponto da carreira três. Então, eu já venho com o marcador, coloco aqui e é o nosso primeiro ponto. Nessa carreira três, nós vamos fazer um ponto e um aumento seis vezes e ficar com dezoito. Então, já temos o primeiro ponto feito, agora eu faço um aumento. E vamos seguir trabalhando um ponto, um aumento por toda a volta. Terminei aqui a terceira volta, contei, tenho aqui os dezoito pontos. Pra fechar, antes de começar a carreira quatro, olha, eu vou tirar aqui o marcador. Então, eu vou pular esse ponto que estava com o marcador, vou no seguinte e vou repetir a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Entro com a agulha embaixo desse fio que nós levamos, entro na alcinha, ajusto, passo embaixo de tudo ele e uma correntinha. Sempre será o nosso primeiro ponto. Agora, na carreira quatro, dois pontos e um aumento seis vezes e vamos ficar com vinte e quatro. Então, já tenho o primeiro ponto aqui, o segundo e agora o aumento. Repete por toda a volta. Terminei a volta quatro, conferir, estou aqui com os vinte e quatro pontos. Então, sempre confere antes de começar a próxima carreira. E vamos fechar novamente. Prontinho, marca já o primeiro ponto. Na volta cinco, eu sigo fazendo vinte e quatro pontos. Então, ponto sobre ponto. Já tenho o primeiro, dois, três, quatro, caminha vinte e quatro. Terminei a carreira cinco, vamos fechar novamente. Agora, na carreira seis, três pontos e um aumento seis vezes e vamos ficar com trinta. Já tenho o primeiro, o segundo, o terceiro ponto e agora o aumento. Repete por toda a volta. Terminei a volta seis, conferir a quantidade de pontos, está correta. Fecha a carreira novamente. Pula o primeiro... E já marco ele. Agora, na carreira sete, eu vou seguir fazendo trinta pontos, tá bom? Então, já tenho o primeiro aqui, vamos caminhar o restante. Terminei a carreira sete. Agora, vamos fechar. Agora, na oito, vamos fazer quatro pontos e um aumento seis vezes e ficar com trinta e seis. Então, já tenho o primeiro ponto aqui. O segundo, o terceiro, quatro pontos e o aumento. Repete até o final. Terminei a carreira oito. Vamos fechar novamente. Agora, na nove, cinco pontos e um aumento seis vezes e vamos terminar com quarenta e dois. Então, aqui já tenho um, dois, três, quatro, cinco pontos e o aumento. Repete até o final. Terminei a carreira nove. Fechar de novo. Agora, na carreira dez, nós vamos começar fazendo dezesseis pontos, tá bom? Então, aqui já tenho um, dois, três. Vou caminhar dezesseis. Caminhei os dezesseis pontos. Agora, eu vou cortar o fio aqui assim. Ó. E agora, eu vou entrar com o branco. Eu vou usar, gente, uma outra troca de cor fazendo desse jeito, ó. Então, eu terminei aqui. Eu entro aqui no ponto. Ó. Deixa eu pegar uma agulha. Vou mostrar melhor aqui. Então, eu vou entrar com a agulha aqui e vou pegar essa alcinha do ponto também. Tá? Ó. Então, eu vou entrar com a agulha de crochê desse jeito. Aqui e aqui. Vou pegar aqui a nova cor. Diminuo um pouquinho aqui o tamanho dessa ponta. Vou fazer aqui três pontinhos no branco. Um, dois, e três. Três pontos no branco. Vou cortar o fio de novo. Volto com a cor principal. Vou fazer a mesma troca de cor, ó. Entro aqui. E aqui. Pego a nova cor. Ajusto aqui o tamanho do fio. Ó. E agora, com a cor principal, eu vou fazer cinco pontos. Ajusto aqui essa alcinha pra deixar bem apertadinha. Caminha aqui os pontinhos em cima dessa ponta aqui, ó. Do branco não precisa. Deixa ela quietinha ali. Então, uma, dois, três, quatro, cinco pontos. Pego aqui a pontinha do branco e puxo. Prontinho. Essas pontinhas, ó. Pode dar um nozinho aqui. Bem de leve. Não precisa apertar, não. Corto o excesso pra não ficar aquele monte de fio aqui. E joga ela pra dentro. Fiz aqui os cinco pontos. De novo, vou cortar o fio, ó. Estico aqui um pouquinho. Pego o fio branco. E volto a fazer três pontos no branco. Um. Dois. E três. Posso puxar aqui, ó, este fio. Estico aqui, corto novamente. Volto com a cor principal. Vou fazer a troca de cor. Vou finalizar aqui a volta com os últimos quinze pontos. Ó, puxo aqui. Olha só. Novamente. Pode dar um nozinho aqui. Vou finalizar com os últimos quinze pontos, tá? Vamos ter quarenta e dois também. Terminei a carreira dez. Vamos fechar de novo. Faz aqui o primeiro ponto, né? Que é a correntinha. Marca. E vamos lá. Agora, na carreira onze, vou caminhar quinze pontos. Então, tem um aqui. Vou caminhar no total de quinze. Então, dois, três. Trabalhei quinze pontos. Chegou a hora de cortar o fio novamente. Vamos voltar com o branco. Vou fazer agora cinco pontos no branco. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Cinco pontos no branco. Corto. Ó, já puxo aqui essa alcinha. Deixa lá dentro. Agora, eu volto com a cor principal. Vou fazer a troca. E vou trabalhar três pontos. Dois. Três. Puxo aqui esse branco lá pra trás. Corto o fio. Volto com o branco de novo. E agora, vamos fazer cinco pontos. Três. Quatro. Cinco. Viu? Puxo novamente aqui. Certinho. Agora, eu vou cortar novamente. E vou voltar com a cor principal. Agora, eu vou finalizar com os últimos catorze pontos. Novamente, uma carreira com quarenta e dois, tá? Não aumentamos nem diminuímos. Puxo aqui o fiozinho branco. E vai dando nozinho, tá? Depois, corto o excesso, pra não ficar muita coisa aqui. Vou finalizar com os últimos catorze pontos. Terminei a carreira onze. Vamos fechar. Coloco o marcador. E na carreira doze, vou começar fazendo catorze pontos. Então, eu já tenho o primeiro. Vamos caminhar num total de catorze. Agora, gente, eu vou fazer sete pontos no branco. Eu não vou cortar o fio, porque aqui no meio, eu vou trabalhar somente um na cor principal. Tá bom? Então, nessa carreira aqui, eu não vou cortar aqui. Nessa carreira, eu não vou cortar o fio, tá? Pelo menos nessa parte aqui. Então, vamos lá, ó. Vou fazer a troca de cor padrão aqui que nós estamos fazendo. Pego aqui o fio branco. Vou trabalhar sete pontos. Não vou trabalhar em cima do fio, tá? Vou deixar ele quietinho ali. Três, quatro, cinco. Ó, pode puxar aqui. Cinco. Seis. E sete. Certo? Ó. Aí, eu deixo o fio ali atrás. Pego novamente aqui, ó. A cor principal. E vou fazer a troca sem cortar aqui essa parte. Pego aqui o fio, ó. Deixo esse fio aqui não muito apertado, tá, gente? Ó. E vou trabalhar aqui um pontinho. Estico. Puxo o fio branco. Puxo o fio branco. Assim. Ok? Ó. Deixo o fio lá atrás. E vou fazer a troca novamente. Pego aqui o fio branco. Pego aqui o fio branco. E vou voltar a trabalhar sete pontos. Pode puxar aqui. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Tá bom? Agora sim, eu posso cortar o fio branco. Ó. Pego aqui a cor principal, que tá ali atrás. Vou fazer a troca. Deixo um pouquinho empolgadinho, pra não ficar empuxado. E vou finalizar com os últimos treze pontos. Vamos continuar com quarenta e dois, tá? Ó. Pode puxar o branco aqui. Terminei a carreira doze. Vamos fechar. Primeiro ponto, já, da carreira treze. Agora, eu vou fazer dez pontos. Então, eu vou caminhar dez. Já tenho um. Dois. Três. Caminhei os dez pontos. Faço agora um aumento. Um. Agora, eu faço mais um. Pronto. Vou cortar o fio. Vou entrar com o branco. Vou caminhar agora dezenove pontos no branco. Pronto. Pode puxar aqui. Vamos fazer dezenove. Fiz aqui dezenove no branco. Estico aqui. Corto o fio. Volto com a cor principal. Pronto. Agora, eu vou fazer um ponto. Um aumento. Vou finalizar com os últimos nove. Um. Dois. Três. Oito. E nove. Vamos ter um total de quarenta e quatro pontos nessa carreira de número treze, tá bom? Vamos fechar. Temos aqui o primeiro ponto. Nessa carreira catorze, vamos começar fazendo dez pontos. Então, já tenho o primeiro. Dois. Três. Caminhar dez. Fiz os dez pontos. Faço agora... Faço agora um aumento. E agora, dois pontos. Um. E agora, o segundo. Gente, aqui... Nós vamos fazer agora uma sequência de carreiras retas no branco, né? Então, pra ficar aquela parte retinha... Esse início aqui, ó... Esse último ponto na cor principal, eu vou entrar bem no meio deste pontinho aqui, ó. Do ponto baixo, sabe? Bem central. Vai ser um ponto baixo centrado aqui, ó. Esse último pontinho. Se quiser fazer direto, pode, tá? Que eu faço assim, pra que não fique nenhuma marquinha depois. Ó. Tá? Agora sim, vamos trocar de cor novamente. E agora, eu vou fazer no branco, de novo, dezenove pontinhos. Eu só trabalho aqui, ó. Em cima desse fio branco, tá, gente? Essa pontinha aqui, ó. Não precisa. Depois a gente puxa ela. Então, eu vou caminhar... Dezenove. Ó, pode puxar aqui. Bom, gente, olha. Mais uma dica. O último ponto. Se eu fizer aqui, ó. O ponto de número dezenove. Olha só o que acontece. Fica aqui aparecendo um pouquinho. Tá vendo? Da cor principal. Então, pra que isso não aconteça, eu vou trabalhar esse último ponto no ponto baixo centrado, ó. Então, eu vou entrar bem embaixo, no meio do ponto. E vou fazer o último aqui. Tá vendo? Agora, eu corto. E volto com a principal. Vou finalizar aqui... Fazendo. Caminho aqui, ó. Dois pontinhos. Um, dois... Faço um aumento. Puxo aqui o fio branco. E vou terminar... Com nove pontos aqui. Vamos ter um total de 46 nessa carreira de número 14. Olha, gente. Já coloquei os olhos, tá? O que eu fiz? Eu contei aqui, ó. Uma, duas. Na terceira carreira do branco, tá? Contei três pontinhos aqui e coloquei. Um, dois, três. E coloquei. Finalizando a carreira 14, vamos fechar. Então, aqui o primeiro ponto da carreira 15. Vamos fazer novamente dez pontos. Então, já tenho um... Dois, três... Dez pontos. Faço um aumento agora. Agora, eu vou caminhar três. Um, dois... O terceiro, eu vou fazer ele centrado. Então, eu vou entrar, tá vendo que tem um Vzinho do X aqui, ó? Entro aqui. Vem no meio do ponto. E faço meu último pontinho. Posso cortar o fio. Vamos trabalhar novamente 19 pontos. Olha só, o último ponto, né? O ponto de 19, ó. Ao invés de trabalhar pegando aqui normalmente, eu vou trabalhar centrado. Vou entrar bem no meio do X aqui. Não precisa puxar muito. Agora sim, ajusta. Vem só? Quarto. Vou cortar. Tesoura tá cega já, gente. Preciso trocar de tesoura. Vamos fazer a troca. Vou fazer agora... Três pontos. Um... Dois... Três pontos. Posso puxar aqui esse branco. Faço um aumento. Vou finalizar a volta com os últimos nove pontos, ficando com um total de 48. Terminei a carreira 15. Vamos fechar. Vamos fechar. Agora, na 16, eu vou fazer 15 pontos. Então, vou caminhar 15. Então, um... Dois... Três... Dois... Três... Quatorze... E aqui o último ponto. Novamente, vou entrar bem aqui no meio. E o décimo quinto ponto. Vou cortar o fio. Vou entrar com o branco. Vou trabalhar 19. E agora, olha, o último ponto, né? O 19, eu faço ele sem entrada. Corto o fio. Volto com a outra. E vou terminar com os últimos 14 pontos, ficando também com 48. Ok? Bom, gente. Olha só. Agora, eu vou fazer a carreira 17, 18 e 19 exatamente igual a essa carreira 16 que nós terminamos, tá? Então, eu vou repetir mais três carreiras exatamente iguais a essa. Então, eu vou fazer as minhas três aqui e já volto pra dar sequência. Cheguei na carreira 19. Vamos fechar. Agora, na carreira 20. Vamos fazer dez pontos. Então, já tem um aqui. Dois. Dez pontos. Faço agora uma diminuição. Faço agora três pontos. Um, dois, terceiro, vou fazer sem trato. E três. Vou cortar o fio. Venho com o branco. E volto a fazer 19 pontos no branco. Pesos 19. Corto novamente. Caminhar três pontos. Três pontos. Faço a diminuição. Vou finalizar com os últimos nove. Ficando com um total de 46. E nove. Sempre confere antes de começar a próxima carreira. Agora, na 21. Novamente, começo com dez pontos. Então, já tem um. Dois. Dez pontos. Outra diminuição. Agora, eu vou fazer quatro pontinhos, tá? Vou caminhar quatro. Então, um. Dois. Três. Três. E quatro. Corto o fio. Volto com o branco. Agora, eu vou caminhar 15 pontos no branco. Vamos caminhar 15. Fiz os 15 pontos. Posso cortar o fio. Já volto com a outra cor. Vou caminhar quatro pontinhos. Três. Três. Quatro pontos. Novamente, uma diminuição. Vou finalizar com os últimos nove pontos. Ficando com 44. E nove. Sempre confere. Antes de dar sequência. Agora, na carreira vinte e dois, vamos fazer nove pontos. Então, já tem um. Dois. Três. 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 Oito. Nove pontos. Uma diminuição. Agora, eu vou caminhar seis pontos. quatro. Quatro. Cinco. Seis pontos. Corto o fio. Venho com o branco novamente. E vou caminhar 11. Fiz os 11 pontos, corto novamente. Agora, vou fazer 6. Vamos caminhar 6 pontinhos com a cor principal. 6 pontos, faço agora a diminuição. Vou finalizar com os últimos 8 pontos, ficando com um total de 42. 7 e 8, ok? Agora, na carreira 23, não vamos mais trabalhar com o branco. Vamos fazer, gente, 5 pontos e uma diminuição 6 vezes e ficar com 36. Então, já tenho aqui o primeiro. 2, 3, 4, 5 pontos e a diminuição. Repete até o final. Terminei a carreira 23, vamos fechar. Agora, na 24, eu sigo fazendo 36 pontos. Ponto sobre ponto. Terminei a carreira 24. Na 25, vou fazer 4 pontos e uma diminuição por toda a volta e ficar com 30. Então, já temos aqui o primeiro ponto. 1, 2, 3, 4 pontos e a diminuição. Repete por toda a volta. Terminei a 25, vamos fechar. Agora, pessoal, na carreira 26, eu vou trabalhar pegando só na alça de trás. Então, vocês observem. Opa, voou tudo aqui. Observe que, olha, tem dois fios aqui da laçada que nós levamos, certo? Então, eu vou entrar com a agulha só em uma laçadinha, ó. Né? Em um fio. O outro deixa. Porque nós vamos trabalhar essa carreira pegando só na alça de trás. Então, vamos fazer 30 pontos pegando na alcinha de trás. Ó, tá vendo? Aqui o primeiro, ó. Só na de trás. Vamos fazer 30. Terminei aqui a carreira 26. Vamos fechar. Agora, na carreira 27, eu vou fazer três pontos e uma diminuição seis vezes e ficar com 24. Então, já tem um. Agora, trabalhando normalmente nos pontos, tá? Um, dois, três. E a diminuição. Repete por toda a volta. Agora, na 28, ó, já posso ir direto, tá, gente? Seguir em espiral, tá bom? Eu entro aqui bem no meio daquele primeiro ponto que nós fizemos, ó. Já faço aqui o primeiro ponto. Eu vou fazer aqui, ó. Dois pontos e uma diminuição por toda a volta e ficar com 18. Então, um, dois. E a diminuição. Repete até o final. Bom, gente, agora na 29 é só fazer um ponto e uma diminuição por toda a volta. Ficar com 12. E aí é só fechar como de costume, tá bom? Gente, agora eu vou afundar um pouquinho esses olhos, tá bom? Ficar mais, é, mais delicadinho. Agora é só puxar. Tá vendo, ó? Aí afunda um pouquinho. Olha só, gente, tenho aqui o bico do pinguim, tá? Eu vou deixar a receitinha dele aqui do lado. É bem simples de fazer. Eu fiz no amarelo, pode ser no laranja como o outro, tá? Eu vou colar o meu. Se você for costurar, deixa o fio mais longo. Agora, nós vamos fazer as asas do pinguim. Já tenho uma pronta, vamos fazer a outra. Bom, vamos começar a asa. Eu fiz aqui seis pontos no anel mágico. Na segunda volta, eu vou fazer um ponto e um aumento três vezes e ficar com nove. Agora, na carreira três, vou fazer dois pontos e um aumento também por três vezes e ficar com doze. Dois pontos e um aumento. Repete até o final. Agora, na volta quatro, sigo fazendo doze pontos. Na volta cinco, três pontos e um aumento três vezes e vamos ficar com quinze. Três pontos e o aumento. Agora, eu vou da carreira seis até a oito, fazendo quinze pontinhos em cada uma delas. Agora, na carreira nove, eu vou fazer três pontos e uma diminuição três vezes e ficar com doze. Três pontos e a diminuição. Repete até o final. Agora, na carreira dez, sigo fazendo doze pontos. Agora, eu vou fechar unindo uma parte na outra. Não vou colocar enchimento, tá bom, gente? E aí, é só colocar aqui pra costurar. Vamos fazer o pezinho agora. Comecei fazendo seis pontos no anel mágico. Na segunda volta, eu vou fazer seis aumentos e ficar com doze. Na carreira três, eu vou fazer três pontos e um aumento três vezes e ficar com quinze. Três pontos e um aumento. Agora, da carreira quatro até a seis, eu sigo fazendo quinze pontos. Agora, eu vou unir uma parte na outra. Fazendo um baixíssimo e uma corrente. Até o final. Eu vou cortar o fio e arrematar, porque eu vou colar esse pezinho. Eu vou esconder aqui. Bom, gente, olha só. Já adiantei, fiz uns cílios bem simples. Colei o bico e o pezinho. E já costurei uma asinha também. Vou costurar a outra aqui com vocês. Bem simples, ó. Coloquei bem aqui do lado do branco. Tá? Olha, gente, finalizei. Ficou dessa forma. Olha que gracinha. Coloquei um lacinho pra dar uma enfeitada, né? Deixa eu pegar aqui o menininho. E olha só como ficou os nossos pinguins. Super fofo e fácil de fazer. Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Beijinho. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.